Música Queridos irmãos, queridos irmãos, bom dia! Hoje é sábado, dia 29 de junho da 12ª semana do Tempo Comum. Estamos no finalzinho do nosso mês, terminando praticamente nossa semana e terminando também o mês de junho, né? Esse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E ao longo desse mês nós vivemos essa consagração ao Sagrado Coração, confiando sobretudo os nossos padrinhos, missionários, nossos benfeitores. E hoje que é sábado, dia dedicado à Virgem Maria, somos convidados a confiar a ela também as nossas intenções, confiar à Virgem Maria, os nossos benfeitores, padrinhos, nossos familiares e aqueles que se confiam em oração. Então começamos o nosso dia meditando a Palavra de Deus, vivendo a Léxis Divina, deixando que essa Palavra caia na terra do nosso coração. Lembrando que hoje a Virgem Maria, ela está conosco, porque hoje a Igreja celebra Santa Maria no sábado. Então você é convidado a viver este dia essa prática mariana, rezando o Rosário, o Terço, rezando a dezena, e ao menos o Ave Maria. Então hoje você não pode esquecer de se confiar em ter sessão dela. Então se você ainda não tem o hábito, não tem a prática de rezar o Rosário, o Terço, reza uma Virgem Maria de todo o teu coração, confiando a Virgem Maria, consagrando a ela o seu dia, consagrando a ela os seus projetos, os seus sonhos, a sua família, a nossa vocação comunitária e missionária. Então que a Virgem Maria hoje caminhe conosco ao longo deste dia. E como eu disse a vocês, a Igreja celebra neste dia Santa Maria no sábado, é uma memória. Maria é para nós o modelo da solidariedade, sensível e atento às necessidades dos outros. Imediatamente ela busca uma solução bem-fazeja. Então que neste dia sigamos o exemplo da Virgem Maria, que é essa mulher aberta de coração. Então que a solidariedade, o coração aberto, atento da Virgem Maria, a sua sensibilidade, também visite a cada um de nós e nos dê a graça e de sermos como ela, atento a tudo. Maria era aquela mulher que guardava tudo no coração. Então que neste dia guardemos também no nosso coração, sobretudo a promessa do Senhor, na certeza de que se cumprirá no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo da graça de Deus. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada do livro das Lamentações. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira, deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou por terra, avitou a realeza e seus príncipes, sentados no chão, em silêncio. Os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco. As jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu féu, diante da arruinada cidade de meu povo. Vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães o trigo e o vinho, onde estão? E vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar, ou a quem te posso assemelhar? Ó cidade de Jerusalém, A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição, quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberta tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas, de dia e de noite. Não te concedas repouso, não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te e chora na calada da noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para ele pela vida de teus pequeninos, que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. A leitura de hoje já vai falar o próprio título do livro, que é o livro das lamentações. Vai falar dessa alma, desse povo que se lamenta diante do sofrimento, diante daquilo que foi destruído. Porque a leitura começa dizendo, o Senhor destruiu sem piedade todos os campos. E aí vem toda a lamentação e o sofrimento daquele povo, que em silêncio são convocados, convidados a espalharem cinza na sua cabeça e se vestirem de saco. E aí vem mostrar, né, as lágrimas das mulheres que caem dos olhos, o povo que se desfalece, as crianças pelas ruas que são jogadas e as mães que pedem, né, socorro, que pedem auxílio. Então, essa leitura de hoje há todo um clamor de oração e de sofrimento do povo. E o povo que vai levantar, que tem que chorar na calada da noite, que não pode exprimir o seu sofrimento. Então, percebemos que, hoje ainda vivemos assim, quantas pessoas no meio de nós vivem em sofrimentos escondidos, que não têm a liberdade de expor e que sofrem dentro do seio familiar, dentro da nossa vida de trabalho, ou até dentro da nossa vida missionária, que não têm a liberdade de se expor e que vivem, às vezes, desfalecendo a sua alma, talvez por dificuldade de encontrarem, né, auxílio de encontrarem a quem nos ajudar. O salmo de hoje é o salmo 73. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre? E vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais? Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, desta tribo que remistes para ser a vossa herança, e do monte de Sião que escolhestes por morada. Dirigir-vos até lá para ver quanto há ruína. No santuário, o inimigo destruiu todas as coisas e rungindo como feras no local das grandes festas. Lá puseram suas bandeiras, vossos ímpios inimigos. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta, ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário, rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Recordai-vos a aliança, a medida transbordou, porque nos antros desta terra só existe violência, que não se esconda envergonhado, o humilde e o pequeno, mas glorifica em vosso nome o infeliz e o indigente. Então, o Salmo de hoje é uma continuação dessa leitura, desse coração que suplica. O refrão do Salmo é não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. O Salmo está aqui clama, dizendo assim, olhai para os vossos pobres, olhai para os vossos pequenos, para aqueles que sofrem, aqueles que são humilhados interiormente, que precisam desse auxílio. Então, há todo um Salmo de súplica, de oração, um Salmo de arrependimento, um Salmo que vai suplicar o Senhor, que recorde a sua aliança para com o seu povo e que de fato renovem a sua confiança. E o finalzinho do Salmo é que não se esconda envergonhado, o humilde e o pequeno, mas glorifica em vosso nome o infeliz e o indigente. Então, todos nós somos convidados a darmos graças ao Senhor na certeza de que o Senhor não esquece o humilde, o pequeno, o infeliz, o pobre e o indigente. O Senhor tem o seu olhar voltado sobre cada um de nós. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente, com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vai, e seja feito como tu creches. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Então, a evangelha de hoje a gente vê duas curas que o Senhor realiza. Uma, daquele oficial que simplesmente tinha uma tamanha fé que acreditava que apenas o Senhor bastava dizer uma palavra e o seu empregado ficava curado. E ele não só tinha fé como ele reconhecia a sua pobreza e a sua indignidade. Quando ele vai pedir ao Senhor de curar o seu empregado, o oficial, o Senhor diz, eu vou lá curar. E ele diz, Senhor, eu não sou digna de que entres na minha casa. E é uma oração que nós fazemos sempre ali quando vamos receber, né, antes da Eucaristia, ali na oração Eucaristia, quando nós diante de Jesus dizemos, né, Senhor, eu não sou digna, a nossa alma não é digna, mas dizem uma só palavra e eu serei curado. E a própria Eucaristia é esse verbo que nos cura. Então o oficial vai ter essa mesma oração e Jesus que vai ficar admirado de ver tamanha fé e tamanha humildade e por isso vai curar o seu servo, o seu empregado. E depois Jesus vai narrar a cura da sogra de Pedro, essa mulher que estava com febre, acamada, e que após ser curada se põe a serviço. Então quando nós somos curados, o Senhor rapidamente nos dará a graça de se pôr a serviço, porque a cura ela nos põe em movimento. Uma vez curados, somos convidados a também levar a cura a outras pessoas, a pormos a serviço. Não ficarmos nos deleitando, ah, o Senhor me curou, mas ao contrário, temos necessidade de anunciar, de testemunhar, de sermos servos do Senhor. Então que neste dia esses dois exemplos, tanto do oficial que tinha uma tamanha fé e da sogra de Pedro, que é essa mulher que se põe a serviço, seja para nós o guia do nosso dia e nos faça desejar também como eles terem essas mesmas graças. Tenhamos um belo sábado neste dia com a intercessão da Virgem Maria e que Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto